Música Bom dia a todos Sob a proteção de Deus declaro aberto a sessão Convido a deputada Tereza Brito para a leitura da ata da sessão anterior Bom dia para todos os telespectadores do nosso querido Piauí e da TV Assembleia Ata da 43ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2022, às 11 horas No Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí Com a presença dos senhores deputados Bessá, Coronel Carlos Augusto, Dr. Francisco Costas, Dr. Hélio, Evaldo Gomes, Firmino Paulo, Franzé Silva, Jessival de Isaías, Gustavo Neiva, Janaína Marques, João Madson, Lucie Soares, Mar de Menezes, Nerinho, Severo Lálio, Tereza Brito, Temir Stocles Filho, Ilson Brandão e Cícero Magalhães E justificadas ausências dos senhores deputados Fábio Novo, Flávio Nogueira, Júnior, Francisco Lima, Georgiano Neto, Hélio Isaías, Henrique Pires, Júlio Arco Verde, Oliveira Neto, Pablo Santos, Varton Lacerda e Ziza Carvalho Realizou-se a 43ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí Presidida sucessivamente pelos senhores deputados Temir Stocles Filho e Franzé Silva E secretariada pelos senhores deputados Franzé Silva e João Madson Pequeno expediente constou da leitura do registro do comparecimento que foi aprovado sem retificação Além das seguintes matérias Duas mensagens do Poder Executivo de número 39 barra 22 Encaminhando o projeto de lei de número 20 barra 22 Que altera a lei de número 7.500 De 14 de maio de 2021 E de número 40 barra 22 Encaminhando o projeto de lei de número 21 barra 22 Que altera a lei 7.314 de 27 de dezembro de 2019 Que cria o programa Moradia para Todos Com a finalidade de proporcionar as famílias de baixa renda Residentes no Estado do Piauí A construção e melhoria de unidades habitacionais Por meio do financiamento de materiais de construção Quatro projetos de lei ordinária de número 105 e 106 De autorização do senhor deputado doutor Francisco Costa Respectivamente Que altera os dispositivos da lei 5.519 De 13 de dezembro de 2005 Que dispõe sobre a qualificação de entidades Como organizações sociais E da outras providências E que reconhece de utilidade pública A associação de mães da Santa Maria da Codipe 3 E da outras providências De número 107 e 108 De autoria do senhor deputado Fábio Novo Respectivamente Que reconhece de utilidade pública A União Jovem do Piauí Unijovem e da outras providências E que reconhece de utilidade pública A associação dos vendedores de livros usados E da outras providências E de três requerimentos Um de autoria do senhor deputado Fábio Novo O qual solicita a realização de sessão solene No dia 9 de setembro Em comemoração do dia do administrador E dois de autoria do senhor deputado Franzé Silva Os quais solicitam dos órgãos competentes Orientação dos deputados e senadores piauiense No sentido de votação contrária aos seguintes projetos de lei De número 1.043,19 De número 2.995,20 E de número 4.188,21 E envio de voto de solidariedade Aos empregados da Caixa Econômica Federal Diante dos projetos de lei De número 1.043,19 De número 2.995,20 De número 4.188,21 Ordem do dia Não houve matéria Requerem pequenos avisos O senhor deputado Franzé Silva Reiterou a solicitação de apoio Da bancada federal contra o programa nacional De desestatização do governo federal Promovendo a desestruturação dos bancos oficiais Sobretudo a Caixa Econômica Federal O senhor deputado doutor Hélio Comemorou a assinatura da ordem de serviço Para a reforma do hospital municipal Nossa Senhora da Conceição e Luiz Corrêa O senhor deputado Gustavo Neiva Destacou a denúncia do vereador Marcelo Mineiro Do município de Castelo do Piauí Em que relata a dificuldade dos aposentados Daquele município Sacarem seus benefícios na rede bancária Local Devido a falta de abastecimento dos bancos Em razão do clima de insegurança Decorrente do insuficiente aparato policial O senhor deputado Coronel Carlos Augusto Registrou a solenidade de entrega de motocicleta A polícia militar Adquiridas através de emendas parlamentares Bem como a sugestão Da governadora Regina Souza Para acrescer o número de policiais militares A serem incorporados Através do último concurso da instituição A senhora deputada Tereza Brita Afirmou que a falta de coro Qualificado para apreciação das proposições Durante as sessões deliberativas Está prejudicando a tramitação Das propostas apresentadas O senhor E o senhor deputado Gerson Valdezaías Destacou que Tem dedicado seu mandato Às causas sociais e esportivas Na periferia da capital E conclamou a participação Dos poderes constituídos E dos demais parlamentares Na defesa da população mais vulnerável Grande expediente A senhora deputada Tereza Brito Primeira oradora Afirmou que Em seu mandato Tem trabalhado diariamente Por melhorias Nos serviços públicos Em todas as comunidades de Terezina Nas diversas áreas Educação, saúde, segurança Calçamento e infraestrutura De transporte público Tratou ainda sobre a lei 7.750 A lei de humanização do parto E afirmou que está aberta ao diálogo Com as instituições da área de saúde E do direito Para que haja um estudo E reformulação da lei Reafirmou a sua defesa Em prol da categoria Da melhoria Das condições de trabalho De médicos e profissionais da saúde Da infraestrutura dos hospitais Na realização de concursos públicos Nos serviços prestados E no atendimento à população Segundo e último orador Senhor deputado Gustavo Neiva Discutiu acerca das Recentes medidas Propostas pelo governo federal Sobre a redução dos preços Dos combustíveis no país Como projeto de lei Que define o teto de alíquota Do ICMS Em 17% E a emenda constitucional A qual zera todos os Tributos cobrados Nos combustíveis E a união Ressaça aos entes federados As perdas provenientes Da arrecadação do ICMS Que beneficiará Assim a população brasileira Pois insumos E produções Alimentícios São Transportados Através de caminhões E com a redução Dos preços dos combustíveis Consequentemente Reduzirá os preços Dos produtos Informou que o estado do Piauí Cobra uma alíquota De 31% O que faz com que O preço da gasolina Seja o mais caro do país Com um valor médio De R$ 8 E que Com a implementação Dessas propostas Ficará em torno De R$ 5,50 E parabenizou O governo federal Pelas Medidas Para reduzir os preços Dos combustíveis Visando o bem-estar Da população brasileira E nada mais Havendo a tratar O senhor presidente Na oportunidade Deputado Franzé Silva Encerrou a sessão Que para constar Foi redigida e digitada A presente ata Pela coordenação De serviços De redação De atas A qual Depois de lida Achada conforme Aprovada pelo plenário Vai assinada Pela mesa diretora Da sessão Subsequente Fim da leitura Da ata Senhor presidente Deputado Gustavo Neiva Agradeço A deputada Tereza Brito Convido o deputado Bessar Para a leitura Do expediente Bom dia Senhor presidente Senhores deputados Expediente Projeto de lei De autoria Do senhor deputado Marley Menezes Que acrescenta O artigo 13A A lei complementar Estadual Número 13 De janeiro De 1994 A qual Dispõe sobre O estatuto Dos servidores Públicos civis Do estado do Piauí Das autarquias Das fundações Públicas Estaduais E da outras Providências Projeto De lei Ordinária De autoria Do deputado Francisco Lima Que dispõe Sobre a instalação De câmara de vídeo Nos uniformes Dos policiais civis E militares Do estado do Piauí Projeto de lei De autoria Do senhor deputado Francisco Lima Que institui O passaporte Turístico Piauiense E da outras Providências Requerimento Da senhora Deputada Tereza Brito Com assento Nesta casa Legislativa Com base No regimento Interno E após ouvido Plenário Requer Que seja enviado Voto de louvor Pelos 25 anos De ordenação Presbiterial Do padre Luiz Eduardo Do Nascimento Bastos Comemorado No dia 30 de maio Do corrente ano Requerimento Do senhor Deputado Severo Eulálio Deputado Com assento Nesta casa Legislativa Que requer Voto de pesar Pelo falecimento Do engenheiro Agrônomo Senhor José Everardo Moraes De Oliveira Requerimento Do senhor Deputado Coronel Carlos Augusto Deputado Estadual Pelo movimento Democrático Brasileiro Com assento Nesta casa Legislativa Requer Na forma Regimental Que depois De ouvido Plenário Seja encaminhado Expediente Ao excelentíssimo Senhor Maurício Veloso Presidente Equatorial Do estado Piauí A solicitação De um transformador De energia De capacidade De 25 KVA Para a comunidade Joaquim Pequeno Conforme Ata e Requerimento Em anexo As solicitações Dos vereadores Do município De Campinas Do Piauí Prestação De contas Encaminhado Pelo Presidente Da Fundesp O senhor Clemilton Luiz Queiroga Granja Referente Ao mês De abril De 2022 Prestação De contas Encaminhado Pela Diretora Geral Da ADAP A senhora Alexandra Soares Cavalho Referente Ao mês De abril De 2022 E Prestação De contas Encaminhado Pela Secretaria Da Agricultura Familiar Através Da senhora Patrícia Vasconcelos Lima Que Trata Da prestação De contas De dezembro De 2018 Este é o Expediente Seu presidente Temos aqui Sobre a mesa O voto de pesar Deputado Severo Oralho Que requer na forma Regimental Depois de ouvido O plenário Seja consignado Em ata Voto de pesar Pelo falecimento Do engenheiro Agrônomo Senhor José Everardo Moraes De Oliveira Ocorrido No dia 31 De maio De 2022 Vevé Como era conhecido Nasceu em Quixadá No Ceará Onde ficou Toda sua infância E parte da adolescência Mudou com sua família Para Fortaleza Onde terminou Os estudos Tornou Engenheiro agrônomo De 68 Pela Universidade Federal Federal do Ceará Iniciou suas atividades Profissionais Como extensionista Agrícola Na Associação Nordestina De Crédito E Assistência Rural Do Estado Rio Grande do Norte 70 Através de concurso público Mudou-se para o Estado Do Piauí Para trabalhar Na ANCAR No escritório regional De Piracuruca Até 71 71 foi designado Supervisor regional De Parnaíba 75 Foi para A UEMATÉ Exerceu Diversos cargos Relevantes Em sua coordenação Trabalhou na criação Da Associação Dos Ejos Agrômicos Do Piauí Vai ser consignado Em ata O voto de pesar É O deputado Severo Eu gostaria De pedir Para O deputado Não está aqui Mas para subscrever Conheci bastante O colega Como profissional Como dirigente Queria pedir A autorização Do autor Para subscrever O requerimento O voto de pesar Pois não Deputado Língua Temos aqui Os dois minutos Deputado Marlon Está ali Ali atrás Aqui está escrito Também A deputada Tereza Brito 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 Obrigada. Deputados, deputadas, nosso bom dia. O que nos trouxe nesse momento aqui para essa casa, para essa tribuna, né? Na casa eu estou sempre, né? Sou uma deputada presente aqui nas comunidades, nos municípios, nos problemas do Piauí. O que nos trouxe é, primeiro, para agradecer a confiança dos profissionais pediatras, cardiopatas. Eles trabalham, recebi hoje aqui a doutora Natália. A doutora Natália é uma pediatra, ela é especialista em cardiopatia, é especialista na área de cardio, e ela trabalha com pacientes com cardiopatia congênita. E a doutora Natália, ela tinha marcado com a equipe médica uma visita e uma reunião conosco, e nós recebemos aqui hoje a doutora Natália representando a equipe, onde trouxe vários problemas que ocorrem aqui no estado do Piauí com pacientes que têm cardiopatia congênita. As crianças que nascem com cardiopatia congênita, elas não conseguem fazer o procedimento cirúrgico aqui no Piauí, aqui na maternidade da Dona Vagelina Rosa, aqui nos hospitais daqui, a menos aqueles que tenham de 5 quilos para frente, que não são bebês recém-nascidos. Os bebês recém-nascidos, eles são transferidos para outro estado, como Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Recife, São Paulo. E eles fazem esse procedimento cirúrgico nesses outros estados. Mas aqui nós temos o doutor Paulo Cortelase, que é um médico renomado e que tem feito esses procedimentos, mas com pacientes acima de 5 quilos. São pacientes com mais de 6 meses. E os pacientes que nascem, eles ficam aqui, às vezes, esperando até 3 meses para fazer uma cirurgia. Inclusive, esses pacientes, eles necessitam tomar diariamente duas ampolas de prostaglandina, um medicamento que o valor de uma ampola, deputado Lima, custa R$ 1.000. Então, eles tomam, se tiver 3 pacientes por dia, o custo desse medicamento é bem razoável. E se esse procedimento médico, procedimento cirúrgico, fosse feito localmente, evitaria mortalidade de bebês, porque muitos não aguentam demorar tanto tempo para realizar essa cirurgia de cardiopatia congênita, bem como também evitaria mais sofrimento para esses pacientes que têm que esperar uma vaga, muitas das vezes nem resiste. Além disso, também evitaria as mortalidades. Então, nós vamos... Inclusive, eu tenho aqui portaria do Ministério da Saúde, que garante esse tratamento. Nós temos aqui também uma ação civil pública, impetrada pela 12ª Promotoria de Justiça de Terezina, especializada na defesa da saúde pública, na pessoa do promotor de justiça, doutor Eni Pontes, também solicitando, ajuizando, para que o Estado possa implantar o serviço de atendimento às cirurgias para pacientes com cardiopatia congênita aqui na capital e aqui no Estado do Piauí. Então, nós vamos trazer esse debate para cá, trazer todos os especialistas, trazer a Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, até porque Terezina tem uma gestão plena, tudo passa por ela também, e ela pode contribuir nesse processo, para que a gente possa, sim, avançar, avançar nesse tratamento aqui. Então, quero me colocar à disposição para defender essa pauta tão importante, tão importante para os pacientes, nossos bebês que nascem com cardiopatia congênita no Estado do Piauí. É um número grande de crianças que nascem e que nós não podemos perder essas vidas. Pelo contrário, nós temos que salvá-las, porque são crianças que são gerações presentes e futuras e são vidas, antes de tudo, são vidas. E elas têm direito, sim, a salvar suas vidas e têm mecanismos, sim, de salvar essas vidas. E nós vamos estar aqui defendendo esse tratamento, junto com o Ministério Público, junto com todos os profissionais que fazem o tratamento, que fazem o acompanhamento, os pediatras, que trabalham essa problemática tão séria aqui no Estado do Piauí, junto com a Sociedade Piauiense de Cardiologia, junto com os médicos que estão encampando, essa necessidade de se implantar aqui. Sabemos que tem cidades do Brasil, inclusive aqui próximo, mesmo na Bahia, temos que já faz esse tratamento, várias capitais brasileiras, inclusive do Nordeste, fazem esse tratamento. E nós queremos que o nosso Piauí, que tem profissionais maravilhosos, possa também estar fazendo. Hoje faz no São Paulo, só com duas cirurgias por semana, porque tem as limitações. E também a Unimed, tomamos conhecimento que ela está iniciando com o plano de saúde. E aí nós precisamos avançar. esse número de cirurgias, que seria em torno de uma por mês, para que pudesse atender a demanda que temos aqui no Estado do Piauí. Um número de quase 400 crianças por ano, que nós não podemos deixar que elas venham a óbito por falta do atendimento desse serviço. Então, eram essas nossas considerações, nesse primeiro momento, dizer que nós já estamos encampando a luta dos pacientes que têm cardiopatia congênita no Estado do Piauí, apoiando todos que fazem essa especialidade. Os médicos, os pediatras, que fazem essa pediatra, que fazem esse acompanhamento nas maternidades de Terezina, para que, juntos com a Sociedade Brasileira, Sociedade Piauiense de Cardiologia, junto com o Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal de Terezina, e o Ministério Público, possamos, sim, conquistar esse grande benefício e evitar quase 400 mortes de bebês aqui no nosso Estado. Ainda no dois minutos, o deputado Lima. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu gostaria de registrar aqui que, no último final de semana, mais precisamente no domingo, aconteceu ali, no município de União, uma feira do Babasso Livre, na localidade Zundão dos Camilos, onde estive acompanhando a feira, juntamente com a governadora Regina, onde estavam sendo comercializados produtos da agricultura familiar, organizada pelas quebradeiras de coco e por outros agricultores e agricultores familiares. Além disso, tiveram também presentes a secretária da agricultura familiar, os dirigentes sindicais, não só do Sindicato de União, mas também de outros municípios, Miguel Alves, Lagoa Alegre, José de Freitas, e outras lideranças que também se fizeram presentes. Então, esse é um movimento que cresce a cada dia, esses espaços de comercialização. E no município de União, várias comunidades rurais realizam essas feiras da agricultura familiar, que vem sendo apoiado pela secretaria, pelo governo do Estado, tanto através do projeto Quitandas Virtuais, como também do programa de alimentação saudável. E na ocasião, a governadora anunciou o lançamento de um edital de cerca de 15 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar através do programa de alimentação saudável, que é coordenado pela secretaria e executado em parceria com os municípios, com as entidades comunitárias, e com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e com vários outros. Então, senhor presidente, para concluir, eu gostaria também de registrar que ontem estivemos ali na Fundesp acompanhando a emissão de ordem de serviços para implantação, reforma de um estádio ali no município de Domingos Mourão, também no município de Ipiranga do Piauí e a reforma de um estádio lá no município de São João do Arraial. Então, eu queria parabenizar a Fundesp, parabenizar ao deputado Francisco Costa, que tem também ajudado a viabilizar recursos de emenda parlamentar, recursos do próprio Piauí e aos munícipes que estão sendo beneficiados com essas ações, sobretudo para a comunidade de esportistas nos municípios. Então, era esse o registro, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra agora, o deputado Henrique Pires. Senhor presidente Gustavo Neiva, demais colegas, deputados, deputadas, primeiro para registrar que tivemos esse final de semana no estado do Piauí, primeiro encontro realizado no estado pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, no estado do Piauí. São 14 estados que compõem esse tribunal, serão 13 a partir da implantação do TRF-6 em Minas Gerais. Então, começou na quinta-feira e foi até a segunda-feira. Então, tivemos, pelo menos, juízes federais e suas famílias de 10 estados do Brasil. Parabenizando o presidente da entidade, o juiz catarinense, lotado em Rondônia, chamiu Cipriano por toda a organização. Tivemos a presença de seis desembargadores federais recebidos pelo desembargador piauiense Carlos Augusto Pires Brandão, presença também da ministra Suzete Magalhães, que recebeu o título de cidadã piauiense com muita felicidade nesta casa, na última quinta-feira, e também do ministro do STF, Nunes Marques. Paralelo a isso, eu venho aqui pedir ao diretor do... ao superintendente do DENIT, meu amigo e colega engenheiro Ribamar Basto, que vejo o que está acontecendo com os contratos de manutenção da estrada que vai para Parnaíba. Deputado Gustavo Neiva, eu nunca vi essa situação, não só da quantidade de buracos na BR, como também a quantidade de animais. Eu tive que voltar à noite, no domingo da noite, a quantidade de carros quebrados por causa dos buracos que... Nada. Queria só mais um tempinho, presidente. Buracos que surgem do nada. E a quantidade de animais. Se fosse também pela estrada estadual, aí vai uma reclamação ao DR, porque a estrada que vai até a minha querida cidade de Batalha está horrível. Por mais que a gente lute, peça, faça empréstimo aqui, o que a gente encontra, novamente, são buracos nessa estrada. Então, um visitante, um turista, que chega até Piauí, aterrissando em Teresina, simplesmente, qualquer estrada, ou ele vá pela BR, ou vá pelas PIs, ele vai encontrar buraco e risco à vida, também pelos animais à solta. Então, vai a reclamação aqui ao superintendente do DENIT no Piauí, meu colega, engenheiro e amigo Ribamar, que eu nunca vi a estrada desta forma, e também ao DR, eu não lembro agora quem é o diretor-geral que está, mas também que melhore as condições dessa estrada. Eu queria, senhor presidente, que o senhor me inscrevesse no grande expediente, porque não vai dar tempo de eu entrar no saneamento e parabenizar a sensibilidade da governadora Regina Souza por essa área tão especial. Uma palavra agora o deputado Jessivaldo Isaías. Senhoras e senhores e senhoras deputadas aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia, eu venho hoje aqui a essa tribuna, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas, andando pelas ruas da nossa cidade, do nosso estado, temos observado muitos animais nas ruas, passando fome, e nós temos que ser sensíveis a questões dos animais também. Então, eu vejo o brilhante trabalho de algumas ONGs e entidades que, mesmo sem condições, têm acolhido esses animais. Por essa situação, senhor presidente, eu criei uma lei, que hoje é lei, que foi um projeto de lei, que hoje é uma lei, que é a Lei 7.533, barra 2021, que cria o Banco de Ração do Estado do Piauí. Como se dá isso? O governo do Estado vai fazer um local onde vai se arrecadar a rações para animais e distribuir para essas entidades que vivem no sufoco. Eu acredito que todos os deputados aqui recebem pedidos nas suas redes sociais. Eu acredito que, constantemente, somos provocados em relação às situações dos animais de rua. E essa lei, ela vai fazer com que nós possamos auxiliar essas entidades que são não governamentais e que precisam da ajuda do Estado. Então, eu quero pedir aqui que a governadora, a nossa governadora Regina Souza, possa verificar essa lei, que ela possa ver o local que vai ser criado esse banco de ração. E, em contrapartida, senhor presidente, eu estou entrando com um indicativo de projeto de lei nessa casa, dois indicativos, senhor presidente. O primeiro indicativo é propor para incentivar as empresas a doar ração com benefício em relação aos seus impostos. Então, aqui é um indicativo de projeto que qualquer empresa ou qualquer revendedora de ração que doe essas rações, elas possam ser beneficiadas no abatimento dos seus impostos estaduais. e o outro indicativo seria uma bolsa protetor também. Indicativo que propõe um auxílio para os protetores de animais de rua, resgate de animais de rua. Então, se o senhor andar, eu acredito que a vossa excelência tenha andado por aí e ver os animais de rua. Várias pessoas colocam água nas portas, colocam rações. Então, quem não é sensível com um animal, imagine com um ser humano. Então, eu desde criança sempre fui e amei os animais. Eu ainda me lembro que sempre gostei tanto de cachorro como gato, papagaio, na época se permitia. Mas, efetivamente, hoje tenho na minha residência três cachorros. Porque o animal, ele é um amigo. Então, nós não podemos abandonar. Então, está aqui até para você que cria o seu animal, que você não só coloque ele na sua casa, mas que você tenha o carinho por ele, que você cuide, que você alimente, porque assim como nós precisamos da alimentação do dia a dia, assim também são os animais. Então, quero aqui deixar registrado nessa casa que o deputado Gessivaldo abraça também a causa dos animais como, logicamente, a todas as causas de interesse da população do Estado do PIB. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o deputado Márden Menezes. Não tem mais ninguém, deputado. Só a vossa excelência. Deputado Gustavo, estava aqui, vou utilizar a tribuna. Pois não. Vou me escrever. É dois minutos ou é na minha hora? Dois minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, população piauiense nos acompanha. Ontem nós tivemos na CCJ uma polêmica, um polêmico debate sobre a legislação que torna obrigatória a presença da acompanhante de parto nos partos realizados no nosso Estado. É uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa e com todo o respeito à querida deputada Tereza Brito pela sua atuação parlamentar, nós entendemos que essa legislação é equivocada por dois motivos. O primeiro deles é desmistificar uma deturpação não da deputada Tereza, mas de pessoas que passam a ideia de que o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, de que a equipe médica brutaliza o parto. Da forma como está, deputado Gustavo, é como se os partos fossem um ato de violência e como se os profissionais que passaram pelos vestibulares mais difíceis, pelos cursos mais longos, mais demorados, pelas especialidades mais complexas, que estão preparados exatamente para curar, proteger e salvar vidas, é como se esses profissionais fossem machucar, fossem ferir, fossem agredir as mães e os bebês. E a lei, ela insere no SUS, que é um sistema único de saúde, um hospital público, uma pessoa para fazer um trabalho particular, um trabalho privado, cujos atos que interferem numa questão de saúde pública geram consequências, efeitos e obrigações. E aí, se houver uma intercorrência, se houver uma situação grave, de quem será a responsabilidade, deputado Gustavo? Será da equipe médica? Será do hospital? Será do Estado? Porque esse profissional não tem nenhum vínculo empregatício, ele não é concursado, ele não é funcionário do hospital. Como é que isso vai ser regulamentado por uma legislação feita aqui na Assembleia Legislativa? Então, nada contra se tentar criar um mercado de trabalho para que as acompanhantes de parto possam ter sua atividade. Nada contra. E nada contra o direito da mãe de escolher como quer ter o seu bebê. Mas nós não podemos inserir no SUS uma categoria que não é reconhecida pelo SUS. E nem abrir as portas de um hospital público para que uma pessoa exerça um trabalho privado usando atribuições de profissionais que, repito, passaram pelos vestibulares mais difíceis, pelos cursos mais longos, especialidades mais complexas, exatamente para proteger vidas. E fica aqui uma reflexão para nossas famílias, para as pessoas de todo o Piauí. E você, mamãe, na hora de ter o seu bebê, na hora do apuro, na hora do sufoco, na hora de uma intercorrência, abaixo de Deus, a quem uma mãe confiaria sua vida e a do seu bebê? Se não ao médico, à equipe médica, aos profissionais que estudaram a vida inteira para isso. Então, se entende a boa vontade de se tentar abrir um mercado para uma categoria. Mas fazer isso lidando com vida, com saúde humana, e entrando numa atribuição que não é da Assembleia Legislativa, que é a regulamentação do Sistema Único de Saúde, é uma tremenda incongruência, é uma grande inconstitucionalidade. Essa legislação passou aqui, foi sancionada pelo Palácio de Karnak, nós estamos trabalhando pela sua revogação para se preservar as atribuições, as responsabilidades dos profissionais de saúde e ao mesmo tempo também para que a Assembleia não crie um precedente perigoso, um precedente que vai influenciar negativamente na nossa imagem perante o Brasil inteiro. Porque é uma tremenda inconsistência, uma incongruência jurídica, e a gente reconhece a boa vontade, a atuação parlamentar, a sensibilidade da deputada Tereza, que tem uma grande atuação na área da saúde, mas a minha convicção e a convicção da imensa maioria dessa casa, já manifestada inclusive informalmente, é de que é uma legislação que não tem como prosperar. Então eu faço aqui esses esclarecimentos, porque ontem houve um debate, nas minhas redes sociais eu tenho recebido muitas mensagens de apoio e outras dos interessados, tentando entender o que se está passando, então esse pronunciamento é também para explicar o nosso ponto de vista. Então a mãe tem o direito de escolher como quer ter o seu neném, mas a gente tornar obrigatória a presença de uma pessoa que não é servidora pública, que não é concursada, que não tem vínculo com o hospital, para atuar dentro de um hospital público, exercendo uma atividade privada, sendo remunerada para isso, uma atividade que gera efeitos, consequências e responsabilidades. Não cabe a esta casa, nós não temos esse poder, aliás, se for para se realizar algo desse tipo, tem que partir de um movimento nacional, e aí as pessoas têm que dizer, não, o médico não resolve, quem vai resolver é outro profissional, e na hora do aperto, quem é que resolve? Se as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas amigas, a sociedade piauiense, na hora do aperto, na hora que a mãe está no sufoco, para ter o neném, numa intercorrência, numa gravidez de risco, num problema de parto, a quem se entrega a vida de uma mãe e do seu bebê, abaixo de Deus, se não a uma equipe médica liderada por um médico competente ou médica competente. Então nós temos que ter essa consciência, nós não estamos querendo prejudicar ninguém, nós estamos querendo proteger vidas, e se protege vidas, dando acesso, que as pessoas tenham acesso aos hospitais, e às equipes médicas. E claro que o acompanhamento, desde que a mãe exija, desde que seja uma escolha da mãe, nenhum problema. Mas isso não pode ser, é uma obrigação para um hospital. Então eu esclareço aqui o meu ponto de vista, dentro dessa polêmica que trata dessa legislação. não havendo mais oradores para os dois minutos, passamos agora ao grande expediente. O deputado Lima está permutando com a deputada Tereza Brito, não é? Então, deputada Tereza Brito, 30 minutos, no grande expediente. Agradecer ao colega deputado Lima por nos ceder esse espaço, esse horário, que era dele, dos 30 minutos. O que eu gostaria de trazer para todos os telespectadores, toda a sociedade piauiense, a verdade sobre a lei 7.750. Uma lei que, inclusive, passou quase dois anos tramitando nessa casa, que teve oportunidade de quem quisesse contribuir, contribuir, e que, infelizmente, não teve contribuição, mas agora, graças ao diálogo, está tendo, sim, contribuições que nós vamos, sim, reformular a lei. Essa lei, ela foi proposta pela Associação Brasileira de Mulheres Advogadas, Sessão Piauí. As entidades ou pessoas da sociedade podem, sim, apresentar propostas de projetos de leis, e essa casa pode, sim, aprimorar, pode receber outras contribuições, e foi o que aconteceu. Então, a lei que estão aí condenando, criando, inclusive, fatos que não existem nela, como, por exemplo, dizer que a lei da dola, na verdade, ela é a lei de humanização do parto, e ela não criminaliza ninguém, mas ela, sim, protege a mãe, ela protege a mãe. No parágrafo quarto da lei, ela diz o seguinte, para os efeitos desta lei, é considerada assistência humanizada ao parto, o atendimento, inciso 1, que garantir à pessoa gestante o direito de optar pelos procedimentos seletivos que resguarda a segurança do parto, lhe propicie maior conforto e bem-estar, incluindo procedimentos naturais para alívio da dor. No inciso 2, ela diz o seguinte, não comprometer a segurança do processo nem a saúde da pessoa parturiente ou do recém-nascido. no artigo oitavo, diz o seguinte, durante a elaboração do plano individual do parto, a gestante será assistida por um médico ou um enfermeiro obstetra que deverá esclarecer de forma clara, precisa e objetiva sobre as implicações de cada uma das suas posições de vontade. E ela diz mais, que é assegurado aqui no artigo 9, é assegurado os mesmos direitos e deveres contidos na lei número 11.108 de 7 de abril de 2005 e na portaria do Ministério da Saúde 529 de 1º de abril de 2013. E aí, no artigo 11, ela diz o seguinte, a condição de assistente indicada pela parte oriente fica adola, proibida de realizar qualquer procedimento privativo de profissional de saúde e de cuidado recém-nascido. Então, é uma tremenda, é tremenda falácia essa questão de que a lei não serve para nada. Nós já tivemos aqui um debate maravilhoso, um diálogo maravilhoso com os fisioterapeutas, com a representante da fisioterapia, doutor Rodrigo, presidente do conselho, já trouxe a contribuição, disse que é um avanço ter essa lei aqui no estado do Piauí, precisa de algumas alterações, precisa. A nossa enfermagem representada pela sociedade brasileira de obstetrícia, enfermeira de obstetrícia aqui no estado do Piauí, esteve conosco, também se colocou como um avanço a psicologia também e todas essas entidades de saúde que trabalham diretamente acompanhando a mulher, a mulher sabem a importância de um parte seguro, sabem a importância de ter um apoio psicológico, sendo acompanhado por psicólogos, orientado por psicólogos, desde o início da gestação, ter o acompanhamento psicológico, até mesmo no momento do parto, bem como o acompanhamento de enfermeiros e enfermeiras obstetras, bem como ter o fisioterapeuta utilizando todos os instrumentos que possam aliviar a dor de uma parturinente na hora do parto, e claro, tudo, tudo com orientação médica, essa lei diz que tudo tem que ser com orientação médica, tudo tem que ser com orientação médica, nós temos responsabilidade, nós temos compromisso com a saúde pública, nós temos compromisso com a mulher, com a criança, haja visto que a deputada Tereza Brito, eu se fizer aqui catalogar as fiscalizações que já fiz nas maternidades do Piauí e principalmente na maternidade da dona da Fajalina Rosa, que é palco de denúncias constantes das condições de trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem, dos assistentes sociais, de todos, dos psicólogos que ali trabalham, de todos que trabalham ali, sabem a precarização e que inclusive está sendo construída uma nova maternidade, que tem previsão para ser inaugurada ainda esse ano, que vai ser um grande avanço mesmo para a alta complexidade na assistência neonatal no estado do Piauí. Então, dizer que desde o início, no dia que o CRM, provocado por uma médica que já foi candidata várias vezes e que no período eleitoral ela fica mais valente ainda, que ela é muito valente, junto, quase que ela me bate aqui, certo? Aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ela perdeu o controle emocional, perdeu a razão, inclusive está aí nos meios, nas mídias sociais, aí o comportamento dela. Esse comportamento foi inclusive desde o início, do primeiro contato, primeiro contato, eu tive a humildade, a decência de ligar para o doutor Dagoberto, passar mensagem para ele, que representava o conselho, interrepresento o conselho regional de medicina, de, depois de saber que tinha uma reunião no Sindicato dos Médicos, com o meu colega deputado Marden, com o doutor Silvio Mendes, que inclusive é ortopedista, não é obstetra, estava essa reunião lá já arrumada, eu me convidei para ir, fui, lá só faltaram colocar, só faltei ser crucificada nesse dia, enquanto que eu disse para eles que essa casa estava aberta para fazer o diálogo, para que eles trouxessem as contribuições, para que pudessem fazer o melhoramento. Nenhum momento chegou a essa casa contribuição para melhorar a lei. Enquanto chegou, deputado Lima, dos fisioterapeutas, enquanto chegou dos psicólogos, enquanto está chegando da enfermagem, uma equipe multidisciplinar, que é o que deve ter toda mulher, uma equipe multidisciplinar, para que ela tenha um tratamento digno, para que ela possa ter um acompanhamento digno nas maternidades, que é isso que nós queremos, nós queremos a segurança da mulher, nós queremos que a mulher tenha acompanhante, nós queremos que a mulher tenha médico, que a mulher tenha enfermeiro, que a mulher tenha toda assistência para que ela tenha um parto seguro, feliz, sem nenhuma intercorrência, nenhum problema. É isso o nosso propósito, é esse o nosso objetivo. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou defensora das mulheres, eu sou defensora das crianças, e quem conhece a deputada Teresa Brito e o trabalho dela sabe que é um trabalho decente. Mas o que está acontecendo nesse momento é uma postura arrogante de uma determinada categoria que não traz, que não quer de forma alguma dialogar, trazer as contribuições para que nós possamos reformular. Hoje mesmo eu li aqui, na ata, leis que foram reformuladas. Aqui, quantas leis não são reformuladas pelo governo do Estado, pela própria casa, através dos colegas deputados. Não tem nada de errado fazer isso, deputado Lima, deputado Gustavo Neiva. É ter humildade de dizer, está aqui a Assembleia, a nossa contribuição, nós queremos isso, é isso que nós queremos do Conselho Regional de Medicina, que traga as suas contribuições. Nós, sim, queremos muito, é muito importante que ele possa, representando aqui os médicos, obstetras, possa trazer os obstetras, possa trazer a sua contribuição para cá, para melhoramento da lei, mas não simplesmente trazer aqui o manifesto, queremos revogação da lei. Ah, queremos revogação da lei. Essa lei, nós podemos reformular ela em uma semana e colocar em prática a lei que possa estar cada vez, inclusive, pioneira no Brasil, que o Piauí saia na frente no atendimento às mulheres. Então, é um grande equívoco, inclusive, eu peço aos colegas deputados que conheçam mais a lei, peço aos colegas deputados que recebam e vejam as contribuições que nós já temos dos profissionais que já estão aqui conosco, somando mais subsídios para melhoramento da lei. E, sim, isso, inclusive, essa lei tem em tratados internacionais de atendimento à mulher durante o parto. Então, não é nada que possa, assim, vir. Eu não entendi por que tanta violência, por que tanta agressão, por que, inclusive, eu que estou sendo penalizada nessa história, parece que caiu da carapuça de uma pessoa que está tão valente? Será que... Porque, quando diz assim, há como se fosse uma lei para os médicos, punir os médicos obstetras. Não. Nós sabemos que a categoria dos médicos obstetras, a maioria são pessoas que trabalham com amor, com paixão, e têm todo um zelo pela profissão. inclusive, eu tenho certeza que muitos deles, muitos deles podem, sim, dar sua contribuição. Que sabem que aqui, essa lei tem muitos, muitos pontos, muitos, muitos pontos que resguardam a integridade da mãe. Que dá uma condição digna de uma parto oriente ter seu filho com dignidade. Eu tenho certeza, porque a humanização da saúde pública, isso é algo que já está em portaria do Ministério da Saúde, que já está em tratado internacional, a humanização do parto, a humanização da saúde pública, porque os pacientes têm que ser atendidos bem, com qualidade, com respeito, com humanização. O profissional da saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, seja o psicólogo, seja o fisioterapeuta, seja o assistente social, eles tratarem com amor o paciente, receber com carinho, com sorriso, como a gente vê no serviço público, no serviço privado. Você chega em um hospital como o Albert Einstein, é um hospital que você chega lá, aflita, e o primeiro contato que você tem com todos que lhe recebem lhe traz uma paz muito grande. Então, é isso que nós queremos para o serviço público, essa paz, essa segurança, esse acolhimento, esse afeto do profissional para com o paciente que chega doente, fragilizado, fragilizado e que precisa de apoio. Seja para a mãe que sonha em ter o filho, apaixonada pelo filho, mas que no momento da dor ela sente medo, ela sente medo se for o parto normal, se for uma cesárea que é um procedimento invasivo. Tudo isso é preciso ter orientações, ter acompanhamento, ter um zelo maior, inclusive lá na ponta, na atenção básica, fazer um pré-natal bem feito, porque muitas das crianças que morrem aqui e mães mesmo, elas já vêm numa situação bem avançada que muitas vezes não tem condições de salvar a vida. Então, nós queremos a melhoria do serviço de saúde pública da mulher como um todo, como um todo. e nós estamos aqui abertas para fazer a reformulação da lei, para melhorar mais ainda com a contribuição dos médicos e dos que já estão contribuindo. Segunda-feira vai ter uma reunião aqui às oito e meia da manhã e queremos que os médicos através do CRM possam trazer os obstetras. Nós estamos aqui abertos para fazer essa reformulação nós estamos aqui abertos para fazer o melhoramento da lei. Agora não vamos revogar tantas coisas boas que tem na lei. Vamos tirar aquilo que pode sim ser melhorado. Vamos fazer a melhoramento, mas nada de fazer a revogação como tem uma médica aí que ela está aí jogando nas redes sociais e com texto e dizendo que eu sou mulher e que como mulher é uma tristeza apresentar uma lei dessa. essa lei foi apresentada por um grupo de mulheres foi eu que recebi como recebi hoje deputado Lima uma médica renomada aqui pedindo apoio para que nós possamos trabalhar ter aqui no estado do Piauí cirurgias com atendimento total aos pacientes que nascem com cardiopatia. E ela procurou a deputada Tereza Brito e ela procurou o nosso gabinete porque ela sabe que eu sou uma mulher séria que ela sabe que eu levo as coisas a sério eu sei que os demais também sim mas ela sabe que eu tenho afinidade com essa questão da saúde ela sabe que eu luto que eu brigo que eu vou mesmo até onde pode ir para defender a saúde pública então ela ela confia e eu tenho certeza que a maioria dos profissionais de saúde os médicos sabem da minha luta sabem que eu quero é o bem deles que eu quero é o bem de todos os profissionais de saúde e dizer que a dola que estão dizendo que a lei da dola não é a lei da dola deputado Lima é a lei estou terminando aqui é uma lei de humanização do parto a dola é uma ela não ela não cobra a dola aqui não está dizendo que vai cobrar a dola a cobra a cobrança de dola aqui não tem isso aí assim criou criou esse fato para dizer para a sociedade ah vão cobrar serviço público vão cobrar tem uma dola lá a dola vai substituir o médico isso não é verdade gente eu sou uma pessoa também que sou profissional de saúde eu tenho responsabilidade aqui nenhum momento como eu mostrei aqui o artigo onde a dola não pode ocupar ocupar a função de nenhum profissional de saúde nem médico nem enfermeiro nem psicólogo nem fisioterapeuta está aqui no artigo 4º da lei então vamos parar com essa com essa desculpa a expressão palhaçada mesmo isso é palhaçada querer fazer política em cima disso aqui isso aqui não é coisa de gente decente nós queremos melhorar a saúde do estado do Piauí e aí eu gostaria de saber se essa médica que tanto anda hoje eu recebi texto que anda aí doidinha como foi ontem quase me agrediu aqui se ela trabalha lá na maternidade da Ana Evangelha na Rosa se ela está lá atendendo as pacientes lá se ela cuida dos pacientes da rede pública de saúde eu gostaria se ela está defendendo a melhoria lá das condições de trabalho eu gostaria de saber porque eu recebo dos próprios médicos a situação de penúria lá e eu quem vou lá para dentro que vou brigar com o diretor que briga com o governador que briga com o secretário tudo para melhorar as condições é isso que eu quero dela também eu quero que ela se una a nós acaba com essa confusão toma um remedinho para se acalmar e venha dialogar conosco trazer suas contribuições é isso que eu peço para ela uma palavra no grande expediente do deputado Francisco Lima obrigado senhor presidente bom acho que é um tema que ainda rende muito eu só não sei bem como é que um ortopedista pode ajudar a fazer esse debate né deputada mas tudo bem médico deve saber acho que é um tema que essa casa tem que se debruçar as comissões a comissão de saúde porque de fato merece uma discussão e não são poucos os depoimentos de mães de mulheres que tratam dessa questão da violência obstétrica durante o parto mas o corporativismo ajuda no debate mas não pode ser somente ele o dono da verdade bom senhor presidente senhores ouvintes senhores telespectadores do complexo assembleia de comunicação senhores deputados eu queria trazer aqui hoje um tema que ele está bastante em discussão na sociedade brasileira na sociedade mundial e essa semana se comemora o dia mundial do meio ambiente essa deputada tereza é um tema bastante atual e no momento onde tem aí um caso é que também chamou atenção não só da sociedade brasileira nem mais da sociedade mundial que foi o desaparecimento desde desde domingo de um indigenista o senhor Bruno Pereira ele que é servidor licenciado da FUNAI e também de um jornalista que vem há bastante tempo se dedicando a essa causa da defesa da Amazônia que inclusive está fazendo estava fazendo pesquisas para publicação de um livro como salvar a Amazônia e em todos os seus levantamentos que é o Dom Filipes um jornalista britânico que já vive há 15 anos no Brasil que casado com uma brasileira e que tem tratado essa questão de como salvar a Amazônia e o Bruno tanto o Bruno como o Dom Filipes vinha sofrendo ameaça de garimpeiros de madeireiros e de outros de outros tipos de pessoas que tem prestado de serviço e que tem interesse na destruição na grilagem da terra e na destruição principalmente da Amazônia legal e no momento em que o atual presidente da república coloca em xeque não só a regulamentação as leis de proteção e defesa do meio ambiente esse tema das terras indígenas da questão da legislação que preserva o meio ambiente que inclusive estabelece restrições ao uso dessas áreas pelos madeireiros pelos garimpeiros e por outros destruidores da natureza então ela ganha força e agora é o exemplo do que já aconteceu com Chico Mendes com o que aconteceu com a Dorothy irmã Dorothy agora desaparecem duas figuras públicas que trabalhavam essa temática da defesa da Amazônia e o Brasil vai às páginas do noticiário internacional como um país que não respeita o meio ambiente não respeita as pessoas não respeita àqueles que estão tratando disso ontem por outro lado ontem nós tivemos a oportunidade de participar ali no palácio de Karnak um evento coordenado pela governadora Regina Souza que é uma ambientalista que é convicta que defende a proteção ao meio ambiente anunciou ali várias medidas que ajudam a preservar o meio ambiente e que assegura a participação do Piauí nas medidas tomadas e adotadas pela convenção pelo acordo de Paris lembrando que no acordo de Paris tanto que foi as medidas anunciadas em 2015 e que depois a COP21 também ratificou e até refez ele define como meta a redução às emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 já em 2025 portanto há 3 anos subseqüentemente subseqüentemente reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 43% em 2030 e aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética em aproximadamente 18% até 2030 e o Piauí tem se destacado nessas medidas por outro lado restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de floresta bem como alcançar uma participação estimada em 45% das energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 então esses são acordos do qual o Brasil é signatário e o Piauí vem tomando medidas para contribuir com essas medidas tomadas pelo acordo de Paris então em 2011 o Piauí se antecipa a discussão e institui mecanismos para redução dos efeitos a lei estadual 6.140 de 2011 instituiu essa política estadual sobre mudanças climáticas e combate à pobreza e por outro lado adotou outras medidas dentro dessa política estadual sobre a mudança climática lembrando que o nosso querido estado do Piauí através de uma outra lei de 2017 a lei 7.044 instituiu o sistema estadual de unidades de conservação de conservação ambiental e nesse sistema hoje o Piauí tem 29 unidades de conservação das quais 13 são unidades de conservação estadual e 16 são federais e o Piauí tem hoje 3.165.000 hectares protegidos da comunidade de conservação isso representa 12,5% de toda a área do estado é uma das maiores áreas de conservação do estado se não a maior são 3 milhões em termos proporcionais por outro lado o Piauí incorporou entre a partir de 2011 para cá cerca de um milhão de hectares de novas áreas protegidas e o próprio CA cadastro ambiental rural ele identificou que o Piauí na verdade tem 31% de toda sua área territorial preservadas quer seja área destinada à preservação da vegetação nativa nos imóveis cadastrados tanto com área de proteção permanente como reserva legal como vegetação excedente também as matas ciliárias dos rios então são cerca de 7 milhões 832 hectares o que representa 31% de todo o estado de todas as áreas dos imóveis cadastrados no estado do Piauí o Piauí que tem aproximadamente 25 milhões de hectares então tem aí mais de 7 milhões de áreas cadastradas então quem quiser mais informações entrar aqui na página da Semar e a governadora lançou mais um projeto um projeto de grande importância para o nosso estado que é o projeto Proverde Piauí esse projeto tem várias ações tem várias ações além do lançamento da chamada pública para adesão voluntária de pessoas para o plantio de um milhão de hectares de um milhão de mudas anual digo também ocorreu assinatura para implantação de parques ambientais em vários municípios deputada então deputada Tereza então os parques também denominados municipais fazem parte do programa Proverde Piauí e consiste em áreas de preservação de territórios dos seus recursos ambientais visando a promoção do turismo ecológico do turismo de aventura além da observação da natureza e visitas técnicas científicas movimentando a economia local de forma sustentável então quero aqui destacar que foram vários municípios quero destacar aqui meu município São João do Arraial que tomou ali um desses a decisão de implantar um desses municipais na localidade Santana que fica bem na entrada da cidade é uma região muito bonita composta por matas e por ibabaçoais onde tem nascentes de água lagoa e realmente uma área que merece que enche os olhos e que alegra ali o coração e a prefeita Vilma Lima tomou essa decisão de implantar e foi buscar o apoio da Secretaria de Meio Ambiente também além de São João do Arraial receberão ações e outros outros parques também serão criados o município de Joaquim Pires ali numa área próxima a Lagoa a Lagoa do Cajueiro Lagoa de São Francisco também eu conheço ali na região de Nazaré inclusive recentemente foi desapropriada ali uma área uma reserva para uso da comunidade indígena ali naquele município também Cocal dos Alves numa outra região Caraúbas e outros municípios então os parques serão implantados com o apoio da SEMAR e com o uso de recursos da compensação ambiental conforme especifica a lei 7044 de 2017 então o governo do Piauí é atuando em defesa do meio ambiente e colaborando com os municípios para instalar essas áreas de preservação ambiental num projeto denominado Municipal gostaria aqui de destacar aos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Assembleia esse programa de desenvolvimento ambiental do Piauí chamado Proverde Piauí então o qual foi criado com o objetivo de ajudar a atender os compromissos do Acordo de Paris em reduzir o aquecimento global e limitar o aumento médio da temperatura global em 2% nos próximos anos o Proverde tem como meta o plantio de 5 milhões de mudas nativas num período de 5 anos e para isso já ontem deu o pontapé inicial com o lançamento presidente Gustavo de um edital que prevê o plantio de 1 milhão de mudas nativas por ano em 10 unidades de conservação ambiental estaduais que abrange hoje 21 municípios piauiense seguindo um plano de ação elaborado e que envolve vários processos eventuais lembrando que esse edital permite inclusive a doação por parte de pessoas físicas e pessoas jurídicas de mudas de recursos que possam ser utilizados para esse bem comum então o programa ele tem vários projetos um dele é o projeto agente verde ele institui ali a possibilidade de ter um agente que vai viabilizar a coleta de sementes de espécie nativa através da contratação de trabalhadores e trabalhadoras do campo que conhecem quais são as espécies quais são as sementes as sementes de qualidade para poder viabilizar as mudas também tem o projeto chamado banco chamado banco verde que viabiliza a implantação de banco de germoplasma integrado a viveiros de produção de mudas então são bancos de sementes que serão utilizados pelos viveiros para produção de mudas lembrando que esses viveiros podem ser mantidos por agentes públicos ou privados por pessoas físicas ou jurídicas e tem um outro projeto chamado viverdes que é a implantação dos próprios viveiros de mudas então pessoas físicas pessoas jurídicas instituições da sociedade civil entes públicos podem de fato implantar esses viveiros e tem o projeto verdejar que é exatamente aquele que viabiliza o plantio das mudas adaptadas aos biomas cerrado catinga inclusive as áreas de transição e a região das matas dos babassoais da região então então seu presidente concluindo esse é o projeto que é uma ação estratégica importantíssima do governo do estado então o proveito de Piauí é composto por subprogramas de educação ambiental de assistência técnica de produção distribuição e plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas e distribuição de sementes capacitação de beneficiários especiais ampliação das áreas institucionais protegido e outras ações então o proveito de Piauí também poderá contar com a doação de apoiadores empresas e de pessoas físicas que podem doar podem fazer suas doações através do site não é então tanto instituições públicas como privadas entidade da sociedade civil cooperativa ONGs OSCIP e microempreendedores individuais para isso o usuário o doador entrará no site da SEMA no www.sema.pi.gov.br procura lá na tela a abertura e faz a abertura da aba Proverde e ao clicar haverá a opção de conhecer os benefícios do programa e a opção de fazer uma doação mediante um cadastro simplificado e a emissão de um boleto então como benefício senhor presidente aqui já concluindo os doadores poderão obter benefícios fiscais ou tributários então aquelas doações poderão ser abatidas tanto como incentivos fiscais como tributários a compensação da pegada ecológica então pode ter uma compensação compensações de emissões dos gases do efeito estufa através da emissão de certificados e a obtenção de crédito para fim de composição da reposição florestal além do mais a valorização de marcas e obtenção de ganhos de imagem decorrente do mérito de apoiar iniciativa de ética ambiental e responsabilidade social então eu queria aqui parabenizar a governadora parabenizar a equipe da SEMAR Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos coordenada pelo secretário Moura Fé aliás pelo secretário Daniel Massal e também pelo superintendente Moura Fé e ontem a governadora autorizou também a convocação de 12 de 12 auditores 15 auditores ambientais melhor dizendo para reforçar o quadro de profissionais da SEMAR então parabéns ao governo do estado parabéns aos ambientalistas parabéns a SEMAR parabéns a governadora Regina Souza por mais essa ação era isso senhor presidente muito obrigado e bom dia não havendo mais oradores escritos sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão e aí e aí Tchau, tchau.